Com essa mudança de temperatura, os especialistas alertam para alguns cuidados com a saúde dos olhos. Já sentiu o olho ressecado aí, ó, nessa época? Já sentiu? Coçando toda hora? Coçando? Pode coçar não, tá? Os repórteres Lucas Alves e Flávio Mota entrevistaram um oftalmologista para saber quais as dicas para evitar problemas na visão, né? Na reportagem anterior, estavam o Marcos Lessa e o Rodney Ferreira. Aqui tem outra dupla boa também, para falar da saúde dos olhos, balança. No período do inverno, clima mais frio e seco, a atenção especial, ou melhor, um olhar especial é com relação à saúde ocular. Um dos principais problemas da visão se intensifica logo agora, a chamada conjuntivite, que são infecções na conjuntiva, essa parte branca do olho. E o outro é a síndrome do olho seco. Elas podem ser alérgicas, tóxicas pela umidade do ar e bacterianas. E o olho seco, para quem não tem, passa às vezes a ter. E para quem já tem, piora. Alguns sintomas podem ser perceptíveis e carecem de atenção quanto à saúde dos olhos, como ressecamento, vermelhidão, irritação, dor e coceira. Para evitar estes sintomas, algumas medidas podem ser tomadas, é o que esclarece o oftalmologista. Arejar bem essa casa, mas está no inverno, está frio. Então se aproveita aqueles momentos que a casa está mais quentinha, que o tempo está mais quentinho, e abre as janelas para circular, não deixar que essas bactérias ou vírus, elas se acumulem ali. Evitar aglomerações, evitar o ar condicionado mais potente, ou desligar o ar condicionado, que de uma maneira geral a gente desliga também, porque está no frio. Evitar o uso do ventilador jogando o ar diretamente para o olho, porque resseca mais o olho, vire essas paletas do ventilador para cima. Umidificar o quarto, você pode pegar uma toalha molhada, colocar dentro do quarto, pegar um balde de água quente, uma vasilha de água quente, você vai umidificar o ambiente, ou usar aqueles umidificadores de ambientes que a gente encontra em farmácias, que são muito bons. Os cuidados se intensificam para quem usa lentes de contato e óculos. Elane Siqueira faz uso de lentes de contato há cinco anos. Ela já foi orientada pelo oftalmologista às formas de cuidado com os olhos. A jornalista conta que já houve deslizes quanto ao uso das lentes, mas que sempre mantém os cuidados, como o uso do colírio lubrificante e a higienização correta da lente. Os cuidados que eu tenho é de aumentar a lubrificação desses olhos, então eu pingo colírio mais vezes ao dia, principalmente que eu trabalho em um ambiente que ele é climatizado, que resseca muito mais a visão. E além disso, é a questão do manuseio da lente, a questão da higienização da forma correta, que a gente tem que se preocupar ainda mais nessa época do ano. Além do uso do colírio, o óculos de sol é um grande aliado, segundo especialistas. Ele ajuda na proteção dos olhos contra os ventos frios e secos. O óculos de sol mesmo, mas no inverno, é, não tem problema nenhum. Por quê? Porque os óculos, eles protegem os nossos olhos contra esse vento que vem agora. É um vento frio, então ele vai proteger mais os olhos e vai evitar ou diminuir essa irritação da conjuntiva ou dos olhos de uma maneira geral. Então, vamos lá.